Albatros é o álbum de estreia do maestro Mário Rui. O Câmara Exclusivas esteve na apresentação e acompanhou este momento tão especial. Albatros é um trabalho do músico Mário Rui, e um álbum que conta uma história muito especial, pelo que eu já andei a ouvir, não é verdade? É verdade. Pronto, é o meu primeiro disco. Foi todo feito como eu idealizei fazê-lo. É um disco também a ver com a família, porque primeiro com muitos temas dedicados à Carla, e depois sucessivamente temas dedicados aos netos, que agora são dois, e pronto, estou muito feliz até pela história que o disco conta. Foi a prenda que eu tinha pedido, são músicas compostas com muita alma, com muita classe característica do Mário, e que estavam na gaveta, à espera de serem gravadas, e de prenda-te para os meus 50 anos. Eu pedi então que venha cá para fora a SCD e cá está. E aí Marta, hoje eu tenho orgulho de... filha está a transbordar, a transbordar, a transbordar. Está a arrebentar, é um dia muito emotivo, muito grandioso também, foi uma grande conquista do meu pai, ao fim de tantos anos editar um álbum dele, a autoria dele completamente e dedicá-lo à minha mãe, é muito amoroso. É um momento muito desejado por vocês família, não é? É, por toda a família, lá anos que compõem, originais e de repente porque não juntaram a sua obra. Há também um tema dedicado ao teu filhote, não é? Há um tema que se chama Manuel, que o meu pai compôs assim que soube que eu estava grávida à espera dele. Porquê tanto tempo para lançar um trabalho de autor, não é? Porque existe um percurso de trabalho, não é? Nomeadamente ligado aos musicais e que vai-se sempre adiando o projeto pessoal e que chegou a uma altura em que a minha mulher, a Carla, que fez 50 anos e disse, a minha prenda vai ser o teu disco. E então eu fiz o meu disco dedicado a ela, portanto veio numa altura exata e num bom momento para o fazer. É um orgulho estar aqui hoje, no dia em que nasce o bebê do Mário Rui, não sou do Mário Rui, a família toda e principalmente porque o Manuel tem uma música feita para ele, também para o Henrique, que é o primo dele e eles daqui a uns anos podem ouvir a música que o avô fez para eles, acho que é lindíssimo. A família Andrino e do mestre Mário Rui é uma família que me é muito querida. A partir daí, acho que é uma família muito musical e harmoniosa e isso faz com que eu venha aqui e apreciar o que eles têm para me oferecer, que já é muito. A Carla adotou-me e eu adotei a Carla durante a Doce Tentação e desde então continuamos muito ligadas, portanto naturalmente eu não podia perder este momento porque aos anos que eu ando a ouvir falar disto, até já ouvi uma música. Venho aqui com muito gosto, dar uma forcinha, ouvir, divertir um bocadinho, partilhar um momento. Já ouviste o álbum? Não, estou de todas eras, portanto vens mesmo? Estou a entrar virgenzinho da Silva. Pronto para ouvires e... Pronto para ouvires. Achas que o público lá em casa vai sentir esta história tão bonita que está por trás deste trabalho? Acho que sim, acho que sim, eu acho que é fácil comprando o disco, ouvindo, eu já o ouvi, portanto, e sei que todo ele é composto a pensar na história de vida do Mário Rui. É claramente uma obra feita com o coração, portanto acho que sim, é inevitável, quando as coisas são feitas com o coração, é inevitável as pessoas depois sentirem isso. Aplausos 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 Aplausos